Música Meu nome é Rafael Espinho Araújo, eu sou lutador profissional, estudante de educação física aqui da UFMG. Eu luto desde 2009, desde novo eu sempre gostei muito de luta e tal, eu sempre assisti os eventos grandes de lutas e principalmente kickball, porque eu achava a luta muito bonita. Música Quando eu estou em época de competição e pico de treino, eu treino por volta de 5 a 6 horas por dia, estudo na parte da manhã apenas, e desde 2 horas, 1 e meia, eu estou treinando até 10, 10 e meia da noite, dando aula também, sou professor de luta, além de ser lutador profissional. Música A faculdade de educação física, ela me ajudou a ter a teoria e a bagagem que eu necessito para exercer a prática. E em relação a treinamento, eu tenho conversado muito com os professores aqui, eles me dão muita força, principalmente o Rafael Almeida, que ele é mestre em ciências dos esportes aqui, e ele é meu preparador físico. Música No início do ano eu fui ex-campeão mineiro, aí depois eu fiz uma luta profissional aqui no WGP, que é o maior evento profissional das Américas Central, Pan-Americana, né? E aí depois dessa luta eu fui para a Copa do Mundo, que eu também fui campeão do mundo lá. Então, tipo assim, esse ano está sendo só resultados bons. Ganhei um patrocínio também do Thomas Somers, que também é um amigo meu de faculdade. Também, além disso, no início do ano eu fui ranqueado como o quinto melhor atleta do mundo. Aí com esse título mundial eu acredito que eu vou subir no ranking. É, é minha profissão, né? Eu acho que eu vou até onde o meu corpo aguentar, porque a vida de atleta realmente é puxada. Mas eu quero continuar com certeza, até onde eu conseguir eu estou agarrado lá. Música Quando você quer fazer uma coisa, eu acho que não tem barreira que te impeça de fazer. Música 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 Música